Gente, a gente recebeu um relato aqui, e eu queria começar a live com isso, ao invés de fazer um editorial, da Fernanda. Fernanda, vocês acompanharam aqui em live, inclusive na Folha Democrata, ela é moradora de Porto Alegre. Ontem a gente voltou a ter enchentes na capital do Rio Grande do Sul, a Fernanda Pell, e ela enviou uma série de áudios para a Folha Democrata, que a gente vai mostrar para vocês com exclusividade aqui no nosso canal, ela diz, em resumo, que Porto Alegre acabou, tá, gente? É uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, e eu queria começar a live mostrando aqui o relato da Fernanda, e quero fazer também algumas considerações a respeito de tudo que ela falou. Vamos começar, então, a live com isso. Não esquecendo, deixa o seu like aqui embaixo, deem likes, que é bastante importante, se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente fala a respeito de meta, mas agradeço aí a todos que estão nos acompanhando, tá, gente? Deixa eu colocar aqui na tela, que a gente vai ouvir os áudios da Fernanda. Eu vou tirar a minha tela aqui do zap. Vamos ouvir juntos aqui o que ela falou. Ela traz um relato detalhado do que está rolando lá. Vamos lá. Todo mundo indo limpar, que tinha baixado a água. Tem uma amiga que tem loja no centro. Perdeu tudo, tudo. Estava indo limpar, encheu tudo de novo. As pessoas já não sabem mais o que fazer, para onde ir, essa cidade vai acabar. Está virada no esgoto, os bueiros tudo levantou, saindo, vertendo esgoto. Esgoto, água, 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 água. Não sei de onde que sai tanta água. Não tem nem como sair de casa. Não tem Uber. Ontem eu fiquei presa, tinha ido para a academia, não conseguia voltar. Chovendo, chovendo, resolvi no mercado. Não conseguia chamar um Uber. Não tinha mais Uber na cidade. Todo mundo enlouquecido, comprando tudo de novo, que nem os loucos. Ai, parecia de novo aquele apocalipse zumbi. Meu Deus do céu, voltou tudo, Xander. Aí tem mais alguns áudios aqui dela. Vamos separar e mostrar aqui para vocês, gente. Porque é terrível a situação mesmo. Vamos ver os juntos. 600 pessoas já com leptospirose. E sendo que ainda não se sabe quem tem, que ainda não foi notificado, né? E teto não... Vocês estão ouvindo bem o áudio, né, gente? Digam aí no chat, por favor. Bom dia para a Xanda, bom dia para o Alisson, bom dia para todos que estão nos acompanhando. Material exclusivo que a gente está mostrando aqui para vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam do like, do compartilhamento e de toda a solidariedade aos nossos amigos do Rio Grande do Sul, para a gente entender tudo o que está acontecendo, tá bom, meus queridos e queridas? Acabei de ver que eu estou aqui. Estão ouvindo bem, né? Boa. Vamos lá para a gente ouvir bom. Vamos continuar ouvindo aqui. Hepatite, mais um monte de coisa. Hoje eu queria ver se eu consegui tomar vacina, porque eu não tenho essa vacina de hepatite e nem de tétano. Ah, está tudo podre. E Nick ainda foi mandado embora do trabalho, acredita? Disseram que ele não é o perfil da empresa. Transfobia, né? É, não tem como não politizar, exatamente. E fora esse negacionismo climático, que isso era uma coisa já prevista. Isso aqui vai ser horrível o troço, né? Não sei o que vai ser da gente nos próximos dias. Esse esgoto não tem para onde ir, os bueiros tudo entupidos, cheio de lixo pela cidade inteira, cheio de entulho, sofá, resto de imóvel. Parece uma cena de guerra, Xanda. De guerra, uma coisa horrorosa. É o risco de hepatite A. Uma amiga minha que é enfermeira me falou isso ontem. Olha, tem que tomar vacina, que a coisa vai ficar feia. E eu não tenho essa vacina aí de hepatite. Eu acho que eu nunca tomei isso. Ele é um louco, esse cara. Ele ficou quietinho ontem, dando entrevista coletiva, depois que tinha acontecido tudo. Ela está falando do prefeito Sebastião Melo, que nós mostramos em corte aqui na Folha Democrata. O cara, inclusive, com escândalo de esquadro superfaturado nas escolas públicas da prefeitura, tá? Vamos continuar ouvindo. Só alagou, menino Deus. Esses bairros eram aqui mais para o centro por causa dele, né? Porque teve que desligar essas bombas e tal e aí encheu tudo. O cara não sabe nem o que fazer. Mandou todo mundo tirar móvel, tirar coisa, todo mundo tirou. A cidade ficou entupida. E é um troço horroroso. Não tem como caminhar. Tu caminha nas ruas, tu olha assim, chega a embrulhar o estômago, sabe? De passar mal. É isso, gente. É um relato terrível que a gente está trazendo para vocês. Nós trouxemos aqui o governador Tarso Genro e ele falou uma coisa muito importante. A gente vai ter que pegar essa pauta do aquecimento global, do caos ambiental e a gente precisa trazer para o nosso campo da esquerda, para o nosso campo do progressismo. A gente vai ter que repensar a nossa sociedade, gente. Porque é terrível. Uma capital, como Porto Alegre, está passando por um relato de esgoto a céu aberto. Eu agradeço, inclusive, pessoalmente aqui a Xanda por ter conseguido a permissão da Fernanda para a gente mostrar esses áudios, porque a gente está fazendo um serviço público aqui. O meu amigo Adriano Viaro, que veio aqui no canal também, que é meu parceiro lá no DCM, ele está muito abalado com tudo isso que está acompanhando. O filho dele também falou uma coisa muito semelhante. O filho dele está em São Leopoldo. A casa também acabou invadida pelas águas. E eu não consigo nem imaginar a dor dessas pessoas, gente. Eu falo de um lugar privilegiado. Aqui na minha cidade não aconteceu nada absolutamente comigo. Não estou no Rio Grande do Sul, estou no interior de São Paulo. É... Com todas as dificuldades que eu tenho como classe média, eu tenho uma vida muito boa. Moro num lugar seguro. E... E... Mas infelizmente, isso poderia estar acontecendo comigo. Isso poderia estar acontecendo com você que está me acompanhando aqui. Isso poderia estar acontecendo... Acontece primeiro, diretamente. E aí a gente tem que resgatar o conceito de racismo ambiental, que a ministra Aniele Franco falou muito bem. Acontece primeiro com as pessoas pretas e pobres. Acontece com as pessoas marginalizadas primeiro. Elas são as que mais sofrem com essa catástrofe ambiental. Mas, se nós não cuidarmos do planeta, se nós não cuidarmos de uma sustentabilidade mínima, o planeta Terra vai sobreviver, tá, gente? Mas quem não sobreviverá a um caos climático seremos nós, seres humanos e humanidade. E o combate à extrema direita que nós fazemos aqui na internet, o combate ao negacionismo, o combate, por exemplo, que o meu amigo, Álvaro Borba, estava ontem enfrentando diante daquele incapaz do movimento Brasil Livre, o combate ao extremismo, é justamente contra esse tipo de discurso. Esse discurso do Sebastião Melo, esse discurso do Eduardo Leite, esse discurso de privatizar, esse discurso de não cuidar dos recursos hídricos. A gente vai entrar nesse assunto, a gente vai se repetir dentro desse assunto. Mas na hora que a Xanda mandou esses áudios, eu até demorei um pouco para entrar, eu peço desculpas aí um pouco pelo meu atraso, mas eu fiz questão de puxar os áudios da Fernanda para o meu editorial hoje. Porque não dá, gente. É um limite. A gente está enfrentando algo que vai nos matar se a gente não fizer alguma coisa contra isso. E nós temos também na sociedade política uma cambada de negacionistas que relativizam cidades que estão virando esgoto a céu aberto, pessoas que estão ficando doentes, campanhas de vacinação. É esse bicho que a gente está enfrentando nesse momento, pessoal. É uma batalha pela nossa sobrevivência. É uma batalha pelo real conhecimento. se a gente estuda, se a gente se forma, se a gente vai atrás de construir uma sociedade democrática, de eleger os nossos líderes, de pensar dos menos favorecidos, é agora que as nossas ideias têm que valer. É agora que as nossas ideias têm que ir em cima disso. Sebastião Melo, o prefeito de Porto Alegre, eu não vou poupar o Eduardo Leite, não, daqui a pouco a gente volta a falar a respeito dele, mas o Sebastião Melo, o Tarso Genro, foi muito preciso aqui. É o responsável direto pela inundação envolvendo uma das principais capitais do Brasil. A perda de Porto Alegre nesse momento é a necessidade de uma construção de uma cidade nova vão trazer impactos enormes para o Brasil. E a gente precisa estar pronto e a gente precisa encampar essa luta pela reconstrução, não caindo nas mentiras e nas falácias da extrema direita. A humanidade criou uma coisa muito importante e muito relevante, que por mais que eu seja crítico a governos, que é uma tecnologia chamada Estado. que é uma tecnologia chamada poder público. Nós temos que usar isso para voltar a civilizar os locais onde a gente vive e as políticas que a gente realmente emprega. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata arroba gmail ponto com que é o nosso pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e a guerrida equipe de guerrilha, qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. nas lives, a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais! Tchau, tchau!